Pessoal, ninguém gosta de cambista, muito menos os cambistas digitais, os chamados scalpers. Eles vão lá, compram os ingressos antes do show ou do filme, do que quer que seja, e com isso depois, se você quiser assistir aquele show, aquele filme, você tem que pagar mais caro pelo ingresso. Não acontece só com ingresso, acontece com placa de vídeo, acontece com um monte de situação, é chato pra caramba, mas, do ponto de vista libertário, o cambista tem uma função econômica importante. Vamos entender isso e por que é errado a lei americana contra o cambista. Essa notícia foi sugerida por Babu, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa coisa está sendo muito discutida, esse projeto de lei nos Estados Unidos que torna crime usar botes pra comprar ingresso, por conta do caso do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é um filme que está pra estrear na quarta-feira ou quinta-feira da semana que vem, alguma coisa na semana que vem, acho que é quarta-feira, 15 do 12, isso. E está tendo uma procura muito grande, você pode ver aqui, aqui no ingresso.com, aqui no Rio, várias sessões já estão esgotadas, e as que não estão esgotadas, que você clica aqui, a sessão das 11 da noite, coisa e tal, você vai ver aqui os ingressos que tem, tem um ou outro aqui, olha só umas coisinhas só sobrando aqui, tudo separado, ou então de cara na tela, enfim, a procura está grande, isso aqui é pré-venda, esse negócio você está comprando ingresso aqui para a semana que vem, para a quarta-feira da semana que vem, está realmente uma procura muito grande. Então, o que surgiu lá nos Estados Unidos, nessa onda aí, sempre surge um político querendo fazer uma lei absurda, supostamente para ajudar as pessoas, mas que no final das contas sempre atrapalha a eficiência econômica, né? Então, olha só, o que eles estão falando aqui, que são chamados scalpers, né? Scalpers são os cambistas digitais, né? O cambista é uma coisa que sempre existiu no mundo todo, quem já foi em qualquer show, qualquer estádio, sabe como é que é, o cara vai lá antes, ele tem um pouco mais de tempo que você, você é um cara atarefado, tem que trabalhar, tem que cuidar da sua vida, então você não tem tempo de comprar um ingresso para aquele jogo fantástico, coisa e tal. Aí, o cambista não, o cambista tem um pouco mais de tempo, ele vai lá, compra 10, 20, 500 ingressos para o jogo, e no dia do jogo, ele vende para você por um preço mais caro, né? Você está pagando pelo serviço de ter acesso a um ingresso, que é um ingresso escasso e que tinha muita gente querendo. Se não fosse o cambista, você não conseguiria ir no jogo. E esse é o ponto central da coisa. Eu sei que todo mundo fica com raiva de cambista, porque, em tese, parece injusto, o preço do ingresso era X, você está pagando 3X para ir no jogo, pô, que absurdo, que chato, não pode, não sei o que lá, não sei o que lá, mas, na verdade, ele está cumprindo a função econômica de gerar, ele sabe que existe escassez daquele produto, ele está gerando para o produtor daquele show, do jogo, ele está gerando estabilidade de demanda, ou seja, vai ter demanda, porque sempre acontece isso também, é muito comum o cambista comprar o ingresso e micar com o ingresso na mão, não conseguir vender. Então, para quem faz o show, o cambista é importante, porque ele garante um mínimo de ingressos vendidos, e para quem chega atrasado, quem é ocupado e coisa e tal, não pode comprar o ingresso mais cedo, consegue comprar no cambista. Se não fosse o cambista, não conseguiria comprar em lugar nenhum, porque já teria esgotado os ingressos naquele show, naquele show, onde quer que seja. E, lógico, os cambistas não se limitam a shows e jogos de futebol. Por exemplo, um caso que está acontecendo é justamente com o cinema, com o Homem-Aranha, como a gente está vendo, tem muita demanda, e, no final das contas, está cheio de cambista comprando ingresso. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil chegou a ter isso daí, porque aqui no Brasil, quando você compra na ingresso.com, por exemplo, você tem que dar o seu nome, então, talvez não tenha como fazer isso. E aqui também tem aquele negócio de passaporte de vacina, então, eu também não vou poder ver esse negócio no cinema, não tem problema, mas não, eu sobrevivo. Então, no final das contas, eu não sei se dá para fazer isso no Brasil, mas lá nos Estados Unidos eles têm feito muito isso. O pessoal vai lá, o cambista, sabe que vai ter demanda, que vai ter um monte de gente querendo ver esse filme do Homem-Aranha, daí sai comprando um monte de ingresso para revender depois. E não é só isso. PS5, Playstation 5, criou-se um grande hype em cima disso. Difícil de achar Playstation 5 para vender, coisa e tal. Então, o que eles fazem? Eles compraram um monte de Playstation 5 e saem revendendo depois por um preço mais alto, placa de vídeo. Placa de vídeo com a questão da falta mundial de chips acabou diminuindo a quantidade de placas de vídeo. Muita gente queria para mineração. O que os scalpers fazem? Eles usam bots que ficam vigiando as lojas. Quando alguma loja bota de placa de vídeo para vender, eles vão lá e pá, compra tudo no preço da loja para revender depois. Sim, é chato. Eu sei, você queria comprar barato daquela loja, acabou impossibilitado de fazer isso. Mas no final das contas, o que eles estão fazendo é simplesmente aproveitar-se do fato de que quando há escassez, quando tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, o valor daquela coisa já subiu. Não importa que o preço está congelado, o preço é fixo, não vai aumentar o preço. Não importa o preço, o valor daquela coisa já subiu porque tem mais demanda do que oferta. Então, o cara vai lá e faz valer justamente esse tipo de coisa. Ele assegura um serviço social importante. Primeiro, ele garante para quem está vendendo bem que vai ter demanda, porque o pessoal compra mesmo que depois não tenha certeza, ele está assumindo o risco. Quem faz um show, quem tem um jogo de futebol, está sempre vivendo no risco. Ou seja, você pode chamar uma banda legal, fazer um negócio, uma promoção bacana e coisa e tal, e o pessoal não comprar ingresso, não querer ir ver sua banda e coisa e tal, e você vai morrendo um prejuízo enorme. Então, todo mundo que faz show, todo o time de futebol, está sempre vivendo no risco de não aparecer gente suficiente. O fato de ter cambista diminui esse risco, porque o cambista, em última análise, ele está dividindo o risco com o time de futebol, está dividindo o risco com a empresa que faz o show. E, da mesma forma, com o cinema, com a produção, com o cara que vende placa de vídeo, ele está diminuindo o risco desse pessoal. Então, é uma coisa positiva o cambista. E, para você que quer comprar, lembra, se você tem tempo de sobra, meu amigo, vai lá e compra. Eu já vi um monte de gente que fica apertando F5 na hora de vender ingresso do Rock in Rio. Aliás, tem Rock in Rio de novo ano que vem, né? Já estão começando essas coisas aí de vender ingresso, então sabe como é que é sempre uma loucura, os ingressos acabam rápido. Por quê? Porque os scalpers compram tudo, né? E faz sentido isso. Você fica ali... Se você tem tempo, você fica ali apertando F5. Se você não tem tempo, depois você deixa vender tudo e compra de um cambista. É, pronto, uma solução também perfeitamente razoável. Você está comprando a tranquilidade de não precisar correr atrás de comprar o ingresso na hora. Então, ao contrário do que querem te fazer crer, os políticos e coisa e tal, o pessoal com lei contra bote, pré-scalper, não sei o que lá, na verdade, eles estão fazendo um serviço econômico importante aqui. Viva os cambistas. Se você é cambista, parabéns. Você está contribuindo para a melhora da sociedade. E se você xinga o cambista na hora de comprar mais caro, eu entendo você, eu também acho isso. Eu também fico puto na hora de comprar mais caro, mas quando você para para pensar, no final das contas, é relevante. Porque se não fosse um cambista, meu amigo, você não conseguiria comprar. Quando a demanda é muito alta, você não conseguiria ver aquele jogo, não conseguiria ir naquele show, justamente porque você não vai ter tempo de ficar 200 horas na fila para comprar o ingresso ou ficar o tempo todo lá com o F5 no computador para comprar o ingresso. Então, beleza, deixa o cambista lá. E a solução para isso é muito simples, é só aumentar o preço das coisas. No final das contas, a oferta e demanda é isso. E a questão toda é essa. Se o show, se o time de futebol aumentar o preço, resolve-se o problema do cambista muito rapidamente. Então, saiu essa lei lá nos Estados Unidos que proíbem esse tipo de coisa. O cara aqui da reportagem fala como se fossem pessoas ruins, eu não sei o que lá, coisa e tal. A questão toda é que, como eu falei, não tem essa. O cambista cumpre uma função econômica importante. E aí estão inventando esse troço aqui, um monte de proibição. Na prática, não dá em nada. No final das contas, não faz diferença nenhuma. O que eu falei, eles estão lutando contra uma lei da física. A lei da demanda e da oferta é uma lei física. Se tem mais demanda do que oferta de alguma coisa, o valor já subiu. Se não é o time de futebol aumentando o valor, se não é o dono do show aumentando o valor, vai ser aumentado por outros meios. Se tem mais demanda do que oferta, o valor da coisa já subiu. Não tem nada que ninguém possa fazer quanto a isso. Pode ser que você dê sorte de comprar baratinho se você ficar lá o tempo todo trabalhando ali no F5 do computador. Pode ser. Mas no final das contas, não resolve o problema. Então é isso daí. É mais uma lei idiota. Mais o governo introduzindo ineficácia na sociedade e na economia. Viva o cambista! Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.